A Love é uma pulseira de 1970, é uma pulseira que se transformou num talismã, que você pode dar para a pessoa como símbolo de amor, um símbolo de compromisso, marido para mulher, a mãe para um filho, pai para um filho. E hoje a gente está lançando a nossa nova Love, que na verdade é uma pulseira para você usar junto, que é uma transformação, uma representação de amor, de carinho, são peças que você pode usar juntas. É um prazer poder estar demonstrando isso para vocês, tanta audácia, tanta beleza, uma joia. A Love, que na verdade é um prazer. 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 A Love, que na verdade é um prazer.